Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Hipertrofia, feita de uma forma simples. Eu, João Vitor Ribeiro, um dos fundadores do método Treino Híbrido, venho aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto que eu enalteço muito nas minhas mídias sociais, ou na minha mídia social, que agora é a nossa segunda, o YouTube, é a parte de Deload, que é aquela semana recuperativa onde você vai conseguir diminuir drasticamente a sua fadiga acumulada ao longo das semanas progressivas e assim você dar continuidade ao longo prazo na sua jornada da hipertrofia. Então, vamos saber como você faz isso e quando você deve fazer isso. Você precisa utilizar o Deload quando você começar a perceber que você não está sendo mais capaz de cumprir com o princípio da sobrecarga, que é, lembra, ou você está aumentando o número de repetições dentro da série ou você está aumentando a sua carga. Então, algum dos dois você está sentindo que não está mais sendo capaz de bater o seu último resultado. Esse é um sinal de que um Deload seja algo inteligente de se fazer na sua próxima semana. Então, vamos ver aqui quais são as opções de como você pode solucionar esse problema. Existe uma forma mais simples que se chama uma sessão recuperativa. Nessa sessão recuperativa, o que você está tentando fazer? Diminuir esta fadiga. Então, você tem a opção de diminuir o número de séries pela metade e também o número de repetições pela metade. Então, você não mexe com a carga, mas você mexe com o seu volume. Então, vamos supor, você está fazendo quatro séries de dez repetições de supino. Nessa sessão recuperativa, você irá fazer apenas duas séries e ao invés de dez repetições, você irá fazer cinco repetições. Porém, você pode manter a mesma carga de, por exemplo, 100 quilos. Você irá diminuir já um grande volume da sua semana para aquele grupamento muscular. Então, você, como que você volta isso? Você, um, é legal ressaltar que o RAF pode ser mantido também. Então, essa é uma opção, tá? Você provavelmente está em RAF zero, RAF um e você está sentindo que você não está conseguindo se recuperar. Para você ser capaz de terminar a sua semana, você insere uma sessão recuperativa que seria essa sugestão que eu acabei de te dar. Então, essa sugestão que eu estou te dando é mais para aquelas pessoas que sentiram que apertou muito na mão no começo do meso e já está sentindo que a sua performance não está sendo mais possível de ser batida. Você insere uma sessão dessa recuperativa. Geralmente, é em um grupamento muscular específico, mas todos os outros você está conseguindo dar continuidade à sua progressão de sobrecarga. Mas, em um específico, você não está conseguindo. Então, você insere uma sessão recuperativa que segue esse padrão que eu te disse. Você vai diminuir as séries pela metade e o número de repetições pela metade. Porém, a carga e o RAF serão mantidos. O que você deve fazer na sua sessão seguinte? Na semana seguinte, você deve subir 2 terços da sua série e 2 terços do seu número de repetições antes de você voltar para como você estava. Ok? Deu para entender? Então, por exemplo, vamos lá. Você estava em 4 séries de 10 repetições de supino com 100 quilos e você estava em torno de 1 a 0 de RAF. Você sentiu que você não está conseguindo mais bater isso e você está sentindo o seu ombro doer, o seu cotovelo doer. Você decide fazer uma sessão recuperativa. Nessa sessão recuperativa, você vai fazer 2 séries com 5 repetições de supino, mantendo o mesmo 0 de RAF e 100 quilos. Na semana seguinte, ao invés de você já voltar direto para 4 séries e 10 repetições, você vai fazer 3 séries e 7 repetições. Para aí sim, na outra semana, você volta para 4 séries e 10 repetições e veja se você é capaz de bater os seus resultados anteriores. Ok? Essa é a sua primeira solução. A sua segunda solução seria para aquelas pessoas que já estão entre 4 até 8 semanas progressivas aí dentro do seu meso e percebe, obviamente, que não é mais capaz de progredir. Então, dificilmente você deveria levar um meso com mais de 8 semanas de duração. Eu, sinceramente, eu estou passando por isso nesse momento. eu estou tentando sair de 4 semanas para 6 semanas de meso. Então, para isso, eu preciso ser muito mais cirúrgico na minha progressão de carga, na minha progressão de volume, com o volume efetivo, o mínimo de volume efetivo para o máximo de volume que eu consigo recuperar. Então, se uma pessoa está dizendo não, bro, eu já estou na minha décima semana do meso. Esse cara tem dois caminhos que ele fez. ou ele começou muito leve ou ele não faz a menor ideia do que é um mesociclo e que ele está progredindo de carga ou não. Então, você deveria, o seu meso não deveria durar menos do que 4 semanas e não mais do que 8 semanas. Eu diria para você ficar aí, o ponto ideal é de 4 a 6 semanas é o sweet spot que você deveria se encontrar. Qualquer coisa diferente disso, se você está sentindo a necessidade de fazer uma semana ou uma sessão recuperativa antes de 4 semanas, sinal que você fez uma progressão de volume de série muito alta e você não conseguiu dar tempo para o seu corpo se recuperar. E qualquer coisa que você sinta que está sendo capaz de manter mais de 8 semanas de uma sobrecarga progressiva, é bem provável que você não está fazendo uma sobrecarga progressiva, porque é humanamente impossível você conseguir somar um período de tempo tão longo assim colocando intensidade a cada semana. Então, as semanas de load vem para fazer com que você dê continuidade a essa progressão. Então, é natural que a gente venha subindo, dê o estímulo máximo aí na sua quarta, quinta, sexta semana, faça uma semana inteira recuperativa para daí sim você voltar a progredir novamente. E mais uma vez, nessa semana progressiva, eu vou te dar a letra de como fazer isso. Então, para que você entre numa, não sai de uma semana com um estímulo muito alto para um estímulo muito baixo, você deve fazer isso também de uma forma progressiva. Como que você faz isso? Vamos considerar que você treina de segunda a sábado, e você faz seis treinos na semana. Os seus três primeiros treinos você vai considerar como uma sessão recuperativa. Lembra como que é a sessão recuperativa? Você diminui o número de séries pela metade e o número de repetições pela metade, mas mantém a mesma carga nesses três primeiros treinos da semana, de segunda a quarta. Quinta, sexta e sábado, o que você vai fazer é diminuir a carga também pela metade. Então você vai fazer a metade do número de séries, a metade do número de repetições e agora também a metade do seu volume de carga. Então se eu estava fazendo supino com 100 quilos, eu vou fazer supino com 50 quilos. Isso vai fazer com que você diminua substancialmente a fadiga do seu sistema nervoso central que a gente está falando e dê um período para o seu corpo assimilar todo esse estímulo que foi dado para ele, ele consiga se recuperar e ele sempre voltar de uma forma mais forte e possível de progredir mais uma vez. Porque nosso corpo nunca funcionou numa linha reta contínua. Assim como a gente não consegue continuar ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, uma hora você vai começar a ganhar gordura e o oposto também, você começa a perder gordura, perde, perde, perde. Chega um momento que você para de perder gordura e você vai começar a perder músculo. Então, é a mesma coisa para o seu treino, tá? Você precisa dar um período para que ele descanse, tire todo esse estresse, esse acúmulo de sobrecarga nas suas articulações, consiga se recuperar, consiga melhorar a qualidade do seu sono. Sempre é um perde-ganha, galera. Quando você estiver na sua semana mais intensa de treino, você vai ver que talvez o seu sono não esteja com uma qualidade tão alta porque o estresse está muito alto, você não consegue se recuperar tão bem. Então, isso não é sustentável, é bom por um curto período de tempo, mas não é bom, não é bom não, não é sustentável por um longo período de tempo, ok? Então, isso são coisas que você deveria levar em consideração se você é uma pessoa inteligente e quer dar continuidade à sua jornada dentro do mundo da hipertrofia e continuar somando passo a passo devagar e sempre e assim você ter um período muito maior de acúmulo de musculatura com um mínimo de gordura que é o que a metodologia do híbrido acredita. Eu acredito que com essa série de 10 vídeos você já consegue ter uma noção muito melhor, muito mais clara e prática de como você deveria seguir e tocar o seu treinamento daqui pra frente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série e nos ajude compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal para que assim a gente aumente o número de pessoas dessa comunidade que tenha uma visão mais inteligente e mais detalhada sobre o treinamento de hipertrofia sem mitos, sem qualquer ruídos que a gente vê aí com essa quantidade de informações na internet que te gera mais paralisia do que ação. Então, espero que vocês tenham gostado mais uma vez, um beijo e um queijo e até a próxima série. e aí e aí Obrigado.